Se eu vou para a musculação tradicional e trabalho só em máquina, só sentado na cadeira extensora, mesa flexora, onde eu vou trabalhar leg press, aqueles tradicionais treinos de perna, cadeira adutora, cadeira abdutora, onde eu não estou precisando trabalhar nenhum tipo de estabilização articular, eu só estou fazendo a força para empurrar ou para puxar. Ou então para flexionar a articulação, ou então para estender a articulação, entende? Ou abduzir ou aduzir. O trabalho que eu estou fazendo aqui de coordenação motora muscular, acaba que eu estou isolando essa minha musculatura para fazer um movimento simples, eu estou treinando ela para isso, eu estou tendo ganhos de força para ela fazer isso, porém, eu não estou colocando para conversar essa musculatura que faz essa adução com a musculatura que faz a estabilização do meu quadril. Por exemplo, quando eu vou fazer uma flexão de joelho, eu não estou promovendo desestabilização no meu corpo, então acaba que eu não boto o meu corpo para conversar. Então eu não aproximo muito do objetivo fim, que é estabilizar o meu corpo na corrida. Naquele momento em qual você está um pé, depois outro pé, você está sempre instável, digamos assim, você tem que ir trabalhando o seu corpo para estabilizar, então você tem que fazer o seu corpo, a parte superior do seu tronco, conversar com o seu tornozelo, para estabilizar tudo, onde em uma sinergia o seu corpo trabalhando como um todo, vai te dar um movimento mais eficiente. Então se você já está treinando a sua musculatura na musculação tradicional, ela não vai estar trabalhando isso, você vai estar deixando de ganhar isso. Porém, se você não faz nada, se o seu corpo é fraco e tudo mais, está totalmente sedentário, vai ter ganhos na musculação na academia? Sim, você pode ter ganhos sim na academia. Fazendo esse pequenininho, fazendo pouco, começando aos poucos, fortalecendo o seu corpo, ativando o seu corpo, acordando ele. Vai te auxiliar sim na corrida. Mas se você conversar, já com uma atividade, não precisa ser muito estressante, intensa ou muito volumosa, onde você já trabalha o seu corpo como um todo, você deixa de perder tempo. E a ideia é essa, é a gente otimizar o nosso esforço, certo? E dentro disso, atividade de 15 minutos, atividade no qual você trabalha o seu corpo todo, na estabilização do seu tornozelo, que o tornozelo tem que estabilizar junto com o quadril, no qual você tem que estabilizar o tronco. Já fazendo essa conexão, você acaba já ganhando pontos, ganhando tempo, para o seu objetivo fim, que é a corrida. Então você não precisa gastar muito tempo, não precisa de uma máquina específica, aquelas máquinas que eles legpré gigantes, você precisa botar aquelas rodelas todas. Não, você tem que lembrar que o básico que você tem que trabalhar é na estabilização do seu corpo, é o sustento do seu corpo. Lembra disso, é o sustento do seu corpo. Você ensinar o seu corpo a lidar com o seu corpo e fortalecer isso nele. Esse é um princípio básico, mas a gente trabalha na corrida perfeita, que é justamente lá, eu coloquei lá no método corrida perfeita, os três níveis de atividade, os três níveis de exercício iniciante, intermediário e mais avançado, para você ir fortalecendo o seu corpo, sem ter a necessidade de equipamentos. Uau! O que você pode fazer em casa, no tempo reduzido, 20 minutos, 15 minutinhos que você tem ali, você vai fazendo atividade, você vai preparando o seu corpo para a corrida de uma forma no qual você está conectando todo o seu corpo, para justamente executar a corrida da melhor forma possível. Mas isso quer dizer que a musculação da academia não vai funcionar para a sua corrida? Não, não quer dizer. Quer dizer que a musculação da academia pode funcionar sim, mas ela vai ter um limite, vai chegar a um certo ponto onde ela vai te ajudar muito mais. Beleza? Esse é o grande ponto. Música